Sim, é isso mesmo que você leu no título, após menos de um mês do lançamento do live action de One Piece, uma segunda temporada já foi confirmada pela própria Netflix, juntamente com Ichiro Oda, o criador de One Piece. Essa notícia certamente surpreendeu a todos, ninguém, exatamente ninguém, estava esperando que de maneira tão rápida, a Netflix fosse confirmar uma segunda temporada, até porque a série foi lançada agora no final de agosto, ainda estamos no meio de setembro, em menos de um mês, a Netflix já confirmou uma segunda temporada, isso é simplesmente sensacional. Se você quer saber tudo, e entender como é que vai funcionar esse novo lançamento, assista esse vídeo até o final, pois aqui, eu irei explicar tudo sobre ele. Eu sou o Renan, e você está no maior canal geek do YouTube, e agora, sem mais enrolações, vamos para o lançamento. E bem, para quem ainda está perdido e não sabe o que está acontecendo, ontem a própria Netflix postou em todas as suas redes sociais, um vídeo com o próprio Ichiro Oda, falando que a série foi muito bem no seu lançamento, e que agora, uma segunda temporada está oficialmente confirmada. E todo esse anúncio foi feito de maneira muito criativa, pois eles trouxeram o próprio Ichiro Oda, o cara que realmente criou o One Piece e que faz toda a história, trouxeram ele para fazer um vídeo, obviamente cobriram a cara dele né, porque no Japão tem isso, os fãs são tão maníacos que os caras simplesmente precisam cobrir o rosto, porque senão eles não conseguem andar na rua. Mas enfim, durante o vídeo desse anúncio, deu para ver o quanto o Oda estava feliz com o resultado que a série teve, ele mesmo citou que a série foi muito bem aceita no mundo todo, e que todo o esforço que a equipe teve durante as gravações, edição e etc, foi muito bem recompensado, e que por causa disso, uma segunda temporada pode finalmente acontecer. O live action da série de One Piece fez tanto sucesso, que ficou simplesmente no top 1 das séries mais assistidas da Netflix em mais de 100 países, superando as maiores séries que já foram lançadas na Netflix, se eu não me engano, a Netflix nunca teve um lançamento tão bombástico quanto a série de One Piece, então é claro, que eles não vão perder a oportunidade de fazer mais dinheiro com a série, não é mesmo? E é aquela boa e velha história do capitalismo, se One Piece traz dinheiro para a Netflix, eles com certeza vão investir cada vez mais em trazer mais conteúdos da série, muito provavelmente, não só uma segunda temporada já está confirmada, mas uma terceira ou até mesmo uma quarta já deve estar nos planos da Netflix. E voltando um pouco para o vídeo no anúncio, nesse vídeo não teve apenas o Ichiro Oda falando que iria ter uma segunda temporada, ele também deixou em aberto uma referência clara que agora, o Tony Tony Chopper, o médico do bando, vai aparecer no live action. E essa notícia alegrou muitos fãs, porém também deixaram muitos fãs receosos, porque querendo ou não, o Chopper é uma reina falante que tem o formato de um mini humano, se assim eu posso dizer. E o que vem deixando muitos fãs com medo, é justamente isso, o Chopper não é um personagem que tem como trazer para a vida real, você literalmente tem que fazer ele de alguma forma pelo computador, sendo CGI ou algum tipo de animação. Porque para trazer os chapéus de palha, como o Luffy, Sanjo, Zoro, eles apenas precisaram contratar pessoas que parecem com os personagens, mas já o Chopper não, ele tem que ser feito literalmente no computador. E essa situação me lembrou muito o caso dos homens peixes, quando anunciaram que teriam eles na série, muitas pessoas também ficaram com o pé atrás, e com muita razão, até porque pelo histórico dos live actions de anime, muitas pessoas já estão traumatizadas com adaptações muito ruins. Porém, quando foram assistir a série, ficou realmente muito bom, mas é aquela coisa, os homens peixes foram feitos através de humanos, eles pegaram humanos, colocaram a maquiagem, e só depois fizeram algo no computador. Já o Tony, Tony Chopper não, vai ter que ser literalmente completamente no computador, então para isso vai ser necessário uma boa edição, que não deixe o Chopper parecendo um boneco, ou sei lá, algo bizarro como fizeram com o Sonic antes do remake. Inclusive, muitos fãs já estão fazendo fanartes de como o Chopper pode ficar na série, e eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Tem essa primeira aqui, que deixa o Chopper bem mais fofinho, algo bem mais culto, sabe? Eu acho que não vai ser nesse estilo, porque realmente aqui parece muito algo artificial. Acredito que na série, eles vão fazer de tudo para poder deixar algo mais real, sabe? Também tem essa aqui, que no caso tem quatro, tem uma que é o Chopper bem mais infantilizado também, é um pouco mais rosa, que é essa primeira. Essa segunda aqui, eu não sei porque está aqui, é um pirraia vestido de elfo, que também tem essa possibilidade, né, deles fazerem o Chopper mais humanizado. Mas eu acredito que eles não vão fazer isso, porque vai tirar muito da originalidade da série, né? E aqui o terceiro Chopper, quem já viu, e o quarto é o Chopper muito bizarro, véi. Sei lá, parece... Não, meu Deus, que coisa feia, parece um Chopper velho, algo bem mais gore, sabe? Enfim. Também esse Chopper aqui, esse Chopper aqui parece mais um rato do que uma reina. Inclusive já botaram até a logo de One Piece, mas isso aqui não foi algo oficial. É realmente algo por fãs, feito por fãs, então não confundam. Também acredito que não vai ser. Realmente, eu acho, eu acredito que o Chopper aqui pode ser... Pode ser realmente esse primeiro aqui que eu mostrei aqui, mas se aproxima. Mas eu também não acredito que vai ser assim. Então, vai ser algo mais ou menos aproximado, pelo que eu acredito. Eu realmente não acho que eles vão fazer um Chopper mais humanizado, como está aqui nessa foto. Mas agora eu quero saber de você, está ansioso para o lançamento da segunda temporada do live action de One Piece? Como você acha que o Chopper vai ficar? Acha que ele vai ficar mais infantilizado? Ou você acha que ele vai ficar mais humanizado, como apareceu na foto? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações por toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre o mundo dos animes. E não mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuia!